Ó, o senhor secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas nos honra com a visita aqui. Rogério Greco, bom dia. Bom dia, Eduardo. Prazer enorme estar com vocês aqui. Também temos alegria e satisfação de receber o presidente do Sindipal, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, o Emerson Oliveira. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Eu quero mandar um abraço para um policial polêmico que todo mundo fala bem, o outro fala, ó, metade odeia, metade ama. Tem muito tempo que eu não vejo. Foi presidente do Sindipal. Ó, Cachimim, um abraço pra você. Cachimim, você me respeitou. São 10 horas e 6 minutos. O assunto aqui hoje, básico, do convite é cigarro nos presídios. Mas antes, deixa eu pegar a opinião dos dois sobre um assunto que fez ferver hoje o Converso de Redação. Ô, Emerson, na sua opinião, enquanto policial civil, o fato de a Polícia Militar ter um regramento que prestigia aquele policial que multa mais e que tira pontos para efeitos de promoção e elogios e tal na ficha, aquele policial que vai para uma ocorrência grave e não prende. Isso é estímulo ao trabalho ou é um perigo para o policial e para a sociedade? Eduardo, eu penso que se o indivíduo está errado, ele tem que ser punido. Ele tem que ser multado, ele tem que ser preso. Não pode haver distinção. Eu acho que se existe pontuação, na minha visão, fui policial militar, inclusive, fui soldado da PM, eu acho que se existe a pontuação, tem que ter pontuação para todo tipo de atividade. Inclusive para aquela atividade que às vezes também é uma função da Polícia Militar também, às vezes ajudar aquele pedestre que está atravessando uma rua, eu vejo que isso sim é uma atividade também da Polícia Militar, ou aquele indivíduo que está com o veículo estragado, talvez, numa rodovia, no ABR, para poder fazer um apoio naquilo ali. Então, eu acho que tudo isso é preciso ter, haver uma pontuação para que não se deixe determinadas atividades sem fazer em detrimento da outra. Não pode ser um estímulo. Ô Emerson, eu que acompanho as delegacias e os quartéis há 50 anos, estou convencido disso hoje no Converso de Eração. As polícias perdem muito quando não se privilegia o operacional. Aquele cara é animado, trabalhador, como quer tratar todo mundo do mesmo jeito. Eu estou errado. Você está certíssimo, Eduardo, porque o operacional é quem faz as atividades. É lógico, as polícias têm as atividades meio que é necessário fazer. Inclusive, a gente havia até conversado um pouquinho antes, eu estava falando desse modelo de polícia que a gente tem, infelizmente a gente precisa repensar ele, aproveitar que o secretário Rogério Greco está aqui, é preciso repensar os modelos de polícia que a gente tem, secretário. Por quê? Às vezes se privilegia aquele indivíduo que às vezes nunca esteve no operacional e não conhece, e eu não estou falando que o problema é do indivíduo, mas o problema é do modelo de polícia. E aquele que está ali no operacional trabalhando, a gente tem uma máxima na polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Estou na polícia civil agora há 15 anos, então sempre tem uma máxima. Quem trabalha muito, acaba errando e é punido. Quem trabalha pouco, quase nada, erra e não é punido. E quem às vezes não está no operacional, não que não faça nada, mas a máxima é quem não faz nada, não é punido e além de tudo é privilegiado com as promoções ainda e chega no topo da carreira muito mais rápido. Música 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 Música